Nossa esperança é Jesus Ele nesta graça nos conduz Bem alegres pela comunhão Que nos traz consolação Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor Ele é o fim do céu 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 Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele Reinaremos Na cidade de Esplendor Ele é o fim do céu Ele é o fim do céu De ilusão Só em Cristo existe Salvação Ele nos concede Graça em luz E a glória E a glória nos contou Com a glória nos contou O Senhor O Senhor Ele é o fim do céu 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 Legenda Adriana Zanotto